Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Pipe Review. Nós estamos aqui para apresentar um tabaquinho bem legal. Eu sou o Vetral e estou aqui no Falcon, né? E você, Maurício... Que história é essa, Trauer? Que história é essa de ficar roubando o meu trabalho? Ué, conversa na RH. Essas coisas, isso aí dá problema depois, quebra a tradição, as coisas começam a não dar certo. Depois só da terceira tentativa vai, cara. E agora, inclusive, porque agora nós estamos falando, nós vamos falar de um tabaco, né? Aqui no... Por favor, viu? Um tabaco que é segredo, né? Ele tem essa mística, né? Tem na lata ali, tem um negócio Illuminati, não sei. Tem uma conspiração aí por trás. Estão acontecendo coisas. Uma conspiração. Eu estou fumando aqui num... Basanelli de Embuia, Vulcan. Legal. Um excelente cachimbo, segundo o Brian, para fumar flakes. Flakes nele. Mas eu estou fumando o tabaco aí de hoje, né, Brian? É, eu vou fumar nesse aqui, ó. Capitão Black Bench aqui, classicão. Legal. É, o Vulcano, inclusive, é um shape que não se tem... Aliás, é um shape que... Como é que se diz? As pessoas não têm feito muito, cara, esse shape. Eu acho bem legal, bem bonito. A gente vai falar, então, de um segredo, né? De uma coisa secreta. Brian, mostra aí a lata para a gente. Secret. Secret da Tabaconista. Segundo informações secretas, esse tabaco virou uma cigarrilha. É, é segredo, é segredo. É segredo. Bom, o que diz aí na lata, meu caro Brian? A lata está assim. Uma antiga receita secreta de caramelo, baunilha e mel. Qualidade superior. É bem sucinta. A lata só diz isso. Ah, nós vamos ter que descobrir as características desse tabaco, se houver em outras, né? Porque a lata não diz muita coisa. Ele é um ribbon, né? Um corte ribbon. O aroma frio aqui... Ó, abrindo a lata vem um adesivinho aqui, tabaconista. Vamos ver. Eu vou expor um segredo para os confrades. Essa é a terceira vez que a gente está gravando esse vídeo. É, né? Terceira vez. É, você que acha que é fácil. É, pô. Bom. A cor do tabaco aqui para a galera ver. Está vendo? A lata cheia, a lata cheia. É segredo. A lata cheia é segredo. É só puxar o papelzinho para cima, Maurício. Porque aí a lata parece que está sempre cheia. É. Corto o ribbon, né? Sim. Eu já vou fazer o disclaimer aqui, que eu fui xingado nas outras tentativas de gravação, mas eu vou repetir. Eu tirei o tabaco do saquinho aqui para deixar respirando um bom tempo para lhe dar aquela... Você sabe, né? Que você já assistiu vários pipe reviews e você sabe que eu não curto muito os aromáticos. E eu tenho esse costume, então, de tirar da embalagem e deixar ele respirando de 15 a 30 minutos. Não mais do que isso. Fique claro, Trau. Que eu não deixo o tabaco secar, tá? Não venha com churumelas. Por favor. Vai perder o aroma. Eu deixo o tabaco dar aquela respirada para dar aquela amenizada ali naquela... Às vezes, química, né? Não é o caso aqui dos tabacos da tabaconista, porque são excelentes. Não vai dar tongue bites nem nada do tipo. Mas eu gosto de dar essa amenizada na aromatização. E como o Trau já revelou que a gente estava gravando, eu já estava fumando, ele está maravilhoso. Eu... Mais uma vez... Aliás, a primeira, né? Que o pessoal está assistindo. Eu protesto. Eu protesto, Maurício, porque... Você fazendo isso, esse hábito de secar o tabaco, mesmo que seja por... Não, não é secar. Não é secar. Não, 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 não. Mas você está deixando ele respirar para o aroma sair. Porque você não gosta do aroma. E o aroma sair e vai embora, né? E isso aí, você está fumando errado. Estou errado. Está errado. Está errado. Está errado. Sou eu. Coloca a hashtag Trauê e Brian, porque o Brian concorda comigo. Concordo com o Trauê. Está errado. Então é a hashtag Brian e Trauê ou hashtag Maurício. Coloca aí, né? Porque o Maurício está fazendo errado. Está fazendo... Está fumando errado, Maurício. Está fumando errado. Não estou fumando errado. Tanto que eu consigo sentir o dulçor deste tabaco na minha boca. E quando eu faço o Retro Healing, eu sinto um aroma delicioso de caramelo. E o que vocês sentiram dele a frio, que a gente não disse? Então, é muito interessante que a frio, o que vai mais perceber, o que eu percebo mais, né? Deixando claro. É o caramelo e a baunilha. É, eu sinto mais o mel e a baunilha. O caramelo eu sinto ele mais sucinto. Mas eu também sinto o tabaco aqui. Inclusive, é o mesmo tabaco que eu sinto nele aqui. É o mesmo do Aldeia. Ele Virginia do Aldeia. Eu sinto nele aqui. Cara, a primeira puxada, já que eu já toquei no fornilho e tudo, a primeira puxada me apareceu o caramelo, né? E embaixo da língua, o mel. Foi isso que eu senti de primeira nele. Eu sinto, nas primeiras puxadas aqui, exatamente o gosto do Aldeia, né? O Virginia. Deve ter um burley aqui, né, Brian? Tem burley. É um vaporzinho. Dá pra sentir e o cítrico. Eu sinto o cítrico. Aquele mesmo cítrico que a gente falou. Não sei se já foi ao ar o vídeo do Aldeia, né? Mas, enfim, é um cítrico que o Aldeia tem muito presente e que eu senti aqui. E a aromatização eu senti mais no retrohealing mesmo, tá? Não tanto na boca. Na boca eu sinto mais o gosto do tabaco, o cítrico e o doce. E no retrohealing eu sinto mais, urgentemente, o caramelo. Cara, o mel, o caramelo, né? Eu sinto ele bastante no retrohealing, né? E a base do tabaco, que ela tem também um cítricozinho, ela fica na pontinha um cítrico no nariz. Acho bem interessante isso. É. O note desse tabaco é sensacional, cara. Eu consegui sentir o rum note dele por incrível, que parece que é uma coisa difícil, né? De quem tá fumando sentir. E fica um rum note adocicado, assim, no ambiente. Bem gostoso. Pode ser que agrade um não fumante, né? Mas eu não a garanto. Então, e conversando com o Graciano Trau, ele me disse que dos aromatizados que ele faz, inclusive esse foi o primeiro, né? Da marca, né? Que foi feito. É o que mais vende é esse tabaco dele aqui. É, o Graciano escolheu um repertório de aromas muito acertados, né? Porque esses aromas, eles casaram muito bem com o tabaco, né? A maioria do tabaco que compõe essa mistura é Virginia, né? E o Virginia, ele adere muito bem, né? Caramelo, mel, baunilha, né? Acho bem interessante isso. Falando um pouco dessa questão de ser o primeiro aromático do Graciano, né? Da tabaco perda, da tabaconista, né? Na verdade. Ele demorou a lançar os aromáticos dele, né? Muita gente pedia pra ele fazer aromático e tal, e ele demorou. Porque ele queria ter a certeza de que o aromático dele não fosse só um tabaco com uma essência qualquer que tivesse o cheiro no pacote ou na lata e não desse nenhuma sensação no paladar, né? No olfato. E é verdade, né? Nota-se muito isso, principalmente pra você que, né? Que nem eu, não gosta tanto dos aromáticos. Eu não gosto tanto dos aromáticos porque justamente eles têm aquele cheiro, às vezes um whole note legal, mas não proporcionam nada a mais ali na fumada e às vezes incomodam um pouco a química. Aqui, pelo contrário, meu caro Comprade, a química não atrapalha, se houver, mas é uma coisa bem simples, bem feita, bem redonda, né? E você vai ter, vai sentir as notas, o soro cítrico, o caramelo, o mel, você vai sentir, né? E isso vai te entregar uma fumada gostosa, mesmo pra você que não curte tanto o aromático. Eu diria que até é um tabaco bom pra você que não fuma aromático e pegando o gosto pelo aromático, tá? Isso aqui é uma boa, inclusive pelo custo-benefício, né? No momento que a gente grava esse vídeo, que é janeiro de 2023, está disponível no site do Graciano, tabacosbr.com, este tabaco, a R$ 55,00. Interessante. Muito bom pra isso. É. Então, se você que não gosta muito de aromáticos e quer entrar um pouco nesse meio dos aromáticos, que é um meio, na minha visão, muito interessante, né? É legal você variar as suas misturas pra sentir coisas diferentes, né? Eu acho bem válido. E, por favor, não deixe a lata descansando. Maurício, fuma errado. Maurício, hashtag fuma errado. É. Assim, né? Eu vou ignorar o que o Trau está falando, mas eu vou dizer assim que... Vou pegar a primeira parte que ele falou, que é interessante. Eu vou ignorar a segunda parte, que é só talking, né? É só... Trash talking. Putz, eu só fico usando o termo em inglês, cara. Eu vou virar aquele cara lá do... Do beat tênis daqui a pouco. Vai virar o supla daqui a pouco. É. Ele faz esse trash talking comigo, né? De bobeira. Mas uma coisa que ele falou é verdade. Quando o cara é novato, ele quer conhecer tudo, ele quer fumar tudo. Depois que o cara vai tendo mais experiência, ele fica carrancudo, né? Ele não quer mais experimentar coisas novas. Às vezes ele se prende em algum tabaco específico ou algum tipo de tabaco específico. E eu acho que isso a gente perde, né? Um pouco da experiência. Sim. Então, cara, se você tem um fumante experiente de tabaco, cara, dá uma chance para os aromáticos aqui, ó. Até mesmo... Até mesmo... Ressaltando o que você está dizendo, Maurício. Esse tabaco, ele começa suave, pelo menos na minha percepção em nicotina, e no último terço dele, ele vai ficando mais forte. Eu senti isso daí. Isso é uma característica, não só do Secret, mas de outros, que eu já ouvi falar do pessoal. Eu nunca tive esse problema. Mas eu ouvi o pessoal ali fumando chiclete, outras misturas aromatizadas aí da tabaconista, que o cara disse que achava que era brincadeira e acaba na sarjeta depois, né? Porque dá aquela fumada um pouco mais rápida, frenética, porque está gostoso. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado aqui. que vai na boa e vai dar certo. Então, a gente que já fumou outras misturas do Graciano, a gente percebe que algum Burley que ele usa, né? Algum dos Burleys dele, vai apresentar essa nota de... dar um pantezinho de nicotina. A gente percebe isso bastante, inclusive. Eu percebi, tá? Inclusive, isso no Farroupilha, né? O Farroupilha, ele engana bem. É. E eu acho que justamente foi a ideia dele mesmo, aqui nesse tabaco, fazer exatamente isso daí. E queria perguntar pra vocês, com o que vocês harmonizam esse tabaco aqui? Neste exato momento, meu caro Brian, como é um tabaco aromatizado, bem docinho, eu estou harmonizando com um Guaraná. Olha aqui, ó. Tem a minha principal característica na caneca aqui, ó. Entender? Tá escrito essa caneca no chefe. Bonito. 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 Ah, tá. É. Um Guaranazinho bacana, tá? Legal. E você? Não aconselho, né? E alcoólico? Você harmoniza com alguma coisa, Maurício? Alguma coisinha alcoólica? Cara, talvez um licorzinho. Algum licor. Legal. Menos de avelã. É. Eu tenho quatro harmonizações pra passar com esse tabaco aqui. Duas alcoólicas e duas não alcoólicas. Vou falar que eu comeria um chocolatinho meio amargo junto. Legal. As bebidas eu deixo pra vocês. Ó, eu harmonizaria ele, não alcoólico, tá? Harmonizaria ele com um achocolatado bem cremoso, gelado. Acho que ficaria muito bom. E também com iogurte, aquela vitamina, batida de iogurte natural, aquele iogurte branco. Também acho que ressaltaria bem o mel dele e a baunilha nesse tabaco. Já no alcoólico, harmonizaria bem na pegada que você falou, Maurício, de licor. Ou um bales da vida, que é um licor bem docinho, ou uma marula também. É um licor bem docinho. Uma marula ou bales aí, acho que casa bem. Eu vou dar uma sugestão de uma bebida quente, tá? Um belo leite com mel. Eu acho que é bem legal. A noitinha, fumar o secret, né? Tomando um leite com mel, assistindo uma série. Comendo a bolachinha junto. É, uma bolachinha ali de... Como é que fala? Uma bolachinha de... Caralho. É uma bolachinha de... De maisena, Trauí? Maisena, maisena, isso aí. Bolachinha de maisena, acho que fica bem gostosinho, bem legal. E, cara, eu sugiro também, num sábado, numa feirinha, pegar uma garapa, né? Garapa de feira com limãozinho também. Acho sensacional. Pra bebida alcoólica. Bebida alcoólica é uma batida de coco. Acho que casa legal também. E deixa eu ver outra coisa que ia ser bacana com o Secret. Eu acredito que... Não sei, não. Dá corda aí, Trauí, dá corda. É, chegou um horário que eu... Cara, nós gravamos tanto esse vídeo que eu nem me lembro o que a gente falou e o que a gente não falou mais. É, a gente falou tudo. A gente refalou tudo. No momento, eu tô no último terço desse tabaco, aí o Burley já tá entrando ali e eu tô de boa. Isso era uma coisa que eu queria comentar. Esse tabaco evolui. É. Pra mim mudou bastante, cara. Deu uma evoluída interessante. Ele ficou menos doce. Eu senti pelo menos uma amêndoa no Burley. Eu senti uma amêndoa, algo meio tostadinho no Burley. Não sei se vocês sentiram isso também. Cara... É, ele ficou menos doce e mais cítrico pra mim. Nesse último terço. Eu queria ressaltar que a parte da aromatização, no último terço a baunilha meio que some. Né, pelo menos pra mim apareceu isso. E fica mais o mel com o caramelo. Né. E nisso a nicotina vem com o Burley dando aquele punchzinho, né. Que eu tô um pouco mais em. Mas é uma mistura bem completinha. Tem evolução, né. Evolução até nos aromas, né. Que foram colocados aqui. O aroma, inclusive, dos tabacos, né. Que antes você sente um cítrico que vem do Virginia. E agora você sente coisas puxadas pro Burley. Né. É bem interessante. Bem interessante mesmo. Tá aprovado ou... Tá. Pra gente, desculpa, te cortei. Tá aprovado? Provadíssimo. Inclusive esse tabaco aqui, Maurício. Eu gosto de fazer ele com cigarro de enrolar. Eu já fiz muitas vezes. Com certeza fica bom, cara. Não precisa nem experimentar. E no final desse vídeo tem um segredo, Maurício. No final desse vídeo tem um segredo? Só vou revelar no final o segredo. Tá. Chegamos ao final, pessoal. Qual é o segredo? O segredo é que, em breve, a Tabacos BR vai fazer cigarrilhas deste tabaco. Olha! Pra não é segredo nenhum. Porque, como sou um influencer muito importante no mundo cachimbístico, eu já fumei a cigarrilha. Em breve. Você também, né, Trauê? Sim, porque eu, entre aspas, sou um influencer muito... Fumou mesmo? Ah, já fumei. Fumou, fumou. Fumei umas cinco cigarrilhas por aí. Ah, tá. Achei que tu não tinha recebido ainda. Achei que era mais importante. Em breve vai ter um review dessas cigarrilhas aí. Haverá, haverá. No mais, meu povo, eu acho que é isso. Nos resta pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum dos nossos conteúdos, porque nós temos muito conteúdo toda quinta-feira, todo sábado e todas as terças-feiras ao vivo. Hashtag Brian e Uve, hein? É, aqui embaixo. Hashtag Tinha Maurício. Tinha Maurício. Aqui embaixo. Brian e Uve. Valeu. É isso aí. Valeu. Brian e Uve, tá valendo. Tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.